Olá gente, tudo bem com vocês? Voltei pra vocês com mais um vídeo MK. Hoje estou diferente, estou com essa faixinha aqui no cabelo, porque eu quero demonstrar pra vocês como começar a cuidar da nossa pele. É muito importante, principalmente pra quem ainda não está cuidando da sua pele direito, como deve ser tratada. Então eu venho aqui, esse é o primeiro de vários vídeos que eu vou fazer por sequência. Então esse é o primeiro, que é o básico dos básicos. É esse, que são esses dois produtos. Mary Kay, que é o 3 em 1, que é o que limpa, tonifica e esfolia. E o hidratante, todos os dois da Time Wise. Ok? Então este aqui é o primeiro vídeo, que é os cuidados com a pele. É o kit básico, este aqui. São três tipos de kits. Este é o kit básico, só são dois produtos, mas que já fazem grande diferença na pele. A sua pele já muda completamente. Tem o kit ideal, que é outro vídeo que eu vou fazer pra vocês, que também são compostos com... Esses são os primeiros, com certeza. Esses não podem faltar de jeito nenhum. E os outros também, né? E tem o outro, que é o kit completo. Então, o kit completo é o máximo. A sua pele nunca mais será a mesma, com certeza. Mas também, pra quem não quer, o kit completo tem o ideal e tem o básico, que é este vídeo aqui. Então vamos direto ao vídeo. Então eu quero fazer na minha pele. Estou sem nada, ó. Sem nada na pele. Não passei nenhum creme, nada, nada, nada. Então essa é a minha pele. Então vamos tratar. Eu quero, junto com vocês, fazer isso. Eu quero que vocês vejam a diferença desses produtos. Na hora que eu passo, a diferença é grande. Então vamos começar o vídeo. Os materiais MK que eu vou usar são os dois produtinhos, o espelho, o espelho MK e um potinho de água. E a toalhinha também MK. Então é muito simples. Você pega na sua casa, né? Sua toalha, na pia do seu banheiro. Aqui é só a demonstração de sessão, tá bom? Então, peguei a bandejinha MK, que eu vou colocar os dois produtinhos aqui. Olha, o primeiro passo. Vou abrir o primeiro passo, que é o 3 em 1. E vou colocar no número 1 da bolinha da bandejinha. Só um pinquinho mesmo, tamanho de uma pérola. Ó. Só um pinquinho, já é o bastante. Ok? Este produto. Venho com o hidratante. E coloco na segunda bolinha. Coloco na segunda bolinha também, tamanho de uma pérola. Pronto. Este é o bastante. Fecho o produto. Então vamos lá. Pego o lencinho, vou umedecer na aguinha, que está aqui, bem molhadinha. Porque a pele tem que ficar molhada, um pouco molhada, e vou passar na minha pele toda. Olhe bem, também com o pescoço. Pronto. Já está bem molhada já. Olha. Vou pegar o primeiro passo, que é o gel. Com esse dedo anelar, aqui. Dedo que a gente menos tem força, para não agredir a nossa pele. E vou fazer picadinhos, ó. Picadinhos. Está vendo? Vou colocando também no pescoço, que o pescoço também tem que ser tratado. E com estes dois dedos, dá uma molhadinha assim na água um pouquinho. E vai, ó. Fazendo. Fazendo círculos. Movimentos circulares. Vai. Toda a pele. Pode pegar mais um pouquinho e passar. Não tem problema. O que importa é que a pele esteja bem umedecida. É que vai fazer a diferença. Aqui no pescoço também. Sempre estes dois dedos. Olha aqui, está vendo? E você vai. Movimentos circulares, pelo nariz, essas partes aqui que sempre tem tendência a ficar oleosas, né? Minha pele é mista-oleosa. Pronto. Um minuto e meio, dois minutinhos, no máximo. Você vai fazendo. Sempre. Circulares. Toda a sua pele aqui na testa. Na sobrancelha. Evitando as áreas dos olhos. Ok? Acho que já fez um minutinho, um minutinho e meio. Pronto. Você vai passando com calma. Não precisa passar com muita força. Jamais. Está vendo? Bem simplesmente. Só com as pontinhas do dedo. Não precisa apertar. Jamais. Não precisa. Essa área aqui. O nariz. É muito. Pronto. Passou o gel de limpeza. Enquanto a gente faz isso, ele está esfoliando, limpando e tonificando. Esse dois minutinhos. Esses três processos estão acontecendo. Ok? Pronto. Terminei. Agora retirar com bastante água. Como eu estou aqui com esse lencinho, né? Eu vou tirar com esse molhado mesmo. Vou retirar. Estou retirando, ó. Com água. Dá uma molhadinha. Agora o bom é na pia do seu banheiro, né? Vai tirando. Todo produto 3 em 1. Da Mary Kay. Time Wise. Limpa, tonifica e esfolia ao mesmo tempo. Um produto incrível. Pronto. Tirei. Está vendo? Todo produto. Pode ver. Não sei se vocês já estão vendo a diferença. E vou pegar outra toalhinha seca. E vou secar para vocês verem já a diferença do antes. Como eu comecei o vídeo. Olha bem. Vou pegar outra toalhinha. Outra toalhinha totalmente seca. Ó. Totalmente seca. E vou passar no rosto. Só para secar. Bem limpinha. Você em casa pega uma toalha limpa. Só para tirar o excesso da água. Olha aqui. Vocês podem ver. O tom da pele fica outro. Pode ver que o tom fica um tom claro. Uniforme. Conforme a cor da sua pele. É um tratamento muito sério, gente. A partir desse básico. Só esses dois produtinhos já é um grande tratamento já na sua pele. E pode ver a diferença. Tira toda a oleosidade da sua pele. Tonifica, limpa, esfolia. Você sente seu rosto renovado. Então vamos para a segunda parte. Que é o hidratante. Está com o rosto todo seco. Pescoço. Um dedo anelar. E vai picando. Picando. Toda a parte da sua pele. Passa no pescoço também. Pronto. Com esses dois dedos. Movimentos circulares. Esse é o hidratante. Vai passando. Esse aqui é um procedimento muito importante antes de passar a maquiagem. Muito importante você estar preparando a sua pele para receber a maquiagem. Porque não adianta você passar a maquiagem no rosto sem estar tratando a sua pele, né? Então antes de qualquer maquiagem, é você tratar a pele. Também o pescoço. A pele do rosto e o pescoço também. Pronto. Esses dois passos que eu fiz para vocês. Limpei, tonifiquei e esfoliei a pele. E agora estou hidratando a pele. Movimentos circulares durante um minuto e meio. Dois minutos no máximo. Sempre movimentos circulares. Sempre. Pronto, gente. Esse é o procedimento básico da linha Time Wise da Mary Kay. Eu uso as tarjas lilás, como eu já disse para você em outro vídeo. Eu uso porque minha pele é mista, oleosa, mas tem as tarjas rosas também, que é para normal a seca. A pele normal a seca, mas é o mesmo procedimento, não muda nada. Então este aqui é o kit básico para você começar a tratar a sua pele. Sua pele já não vai ser mais a mesma. Vai hidratar, tonificar, esfoliar a sua pele. Remover todos os radicais livres. Radicais livres que são componentes que envelhecem a nossa pele. Esse cuidado básico aqui, ele já vai retirar os radicais livres. Já vai proteger a sua pele e dando uma proteção diária. Então você pode passar o dia trabalhando com esses dois produtinhos. Você só vai repetir à noite, quando for fazer a sua rotina noturna. Olha bem como ficou a minha pele. Ela dá uma cor uniforme, retira impurezas. Como eu já falei, radicais livres. E ele tem um procedimento muito importante, essa linha Time Wise, de refinar os poros. Pode ver, eu tinha os poros muito maiores, bem abertos. Eu tenho até um vídeo aqui fazendo uma make, a make de Natal, e meus poros estavam abertos. E eu não sabia tratar direito. E agora eu aprendi, com a Mary Kay a gente aprende muita coisa. Principalmente a se cuidar e a se amar. Pode ver que meus poros estão bem mais finos. Estou amando. Vejo a diferença na hora. Na hora que eu coloco esse produto. Uma mudança radical mesmo. E apenas só com esses dois produtos. Que esse aqui é o kit básico. Então eu volto pra vocês com o kit ideal. Então até o próximo vídeo. Se inscreve no canal pra acompanhar passo a passo com você. Tratar a sua pele e de ter uma pele tratada, bem saudável, com a Mary Kay. Tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente.